Foi por meio desse vídeo que a polícia conseguiu identificar o suspeito do crime. O homem que aparece na imagem tem 19 anos e é investigado na morte do técnico em enfermagem Davi da Silva Pedroso, de 41 anos. O suspeito, que já tem passagem por furto no Tocantins, foi preso em Aparecida de Goiânia. O homem confessou o crime e apresentou uma versão que não convenceu a polícia. Os dois se encontraram no apartamento da vítima para terem ali um encontro, uma relação. A versão dele é que em um determinado momento ele se arrependeu, não queria ficar com a vítima e ali os ânimos se exaltaram. Ele alega que a vítima o trancou dentro do apartamento e em um determinado momento ele decidiu lançar a mão de uma faca. Ele alega que era apenas para pegar a chave e sair, mas posteriormente ele confessou que atacou a vítima, desferiu diversos golpes para pegar a chave e sair. A motivação, segundo ele, era que ele estava sendo forçado a alguma coisa. Isso, ele alega que a vítima disse, olha, enquanto a gente não ficar junto você não vai sair daqui. Mas havia, nós já tínhamos ali, uma testemunha tinha passado um vídeo que a vítima, um amigo da vítima, tinha recebido da vítima na sexta-feira, tinha recebido esse vídeo e a vítima tinha dito, olha, eu estou com esse rapaz aqui em casa e tal, nós vamos ficar junto. E nesse vídeo ele demonstrava uma grande tranquilidade, o autor do fato. E ainda que ele realmente tivesse ocorrido essa circunstância, nós não temos dúvida que a reação dele foi totalmente desproporcional. Depois do crime, o jovem ainda levou alguns pertences da vítima. Levou o celular, uma mochila com diversos pertences, inclusive cartões bancários e algumas roupas. Davi trabalhava no Hospital de Urgências de Goiânia. Depois de uma semana sem aparecer para trabalhar e sem dar notícias, os colegas de trabalho estranharam a situação. No último domingo, um desses amigos foi até o apartamento de Davi no setor leste Vila Nova, mas encontrou a porta trancada. Ele arrombou a fechadura e encontrou Davi já sem vida, dentro do banheiro. Diana, amiga e parceira de trabalho de Davi, relembrou os momentos em que trabalharam juntos no enfrentamento à Covid-19. Ela lamentou a morte do amigo e falou da personalidade do profissional. Eu chamava ele de querubim, de uma maneira muito carinhosa. Ele adorava que chamava ele de David Davi, uma pessoa do empate infinita. É muito fácil falar dele, com amor pelo próximo. Tratava todos da mesma forma. O suspeito de 19 anos, que é casado e pai de duas crianças, deve ser indiciado por homicídio por motivo fútil, cuja pena é de 12 a 30 anos de prisão. Tchau!